Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rose e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz esses maravilhosos bento-ovo. Sucesso pela internet, o flor que se tornou um sucesso mundial e por aqui não seria diferente, né? Claro, eu já trouxe pra vocês como é que se faz o passo a passo. Então, vem comigo aprender a fazer esse lindo bento-ovo. Então, gente, pra fazer o bento-ovo eu vou usar essas forminhas de acetato que elas já vêm com a frase pronta, né? Ela vem numa placa assim inteira e eu cortei porque eu não vou usar todas, né? Todas as mensagens. Então, eu cortei tudo assim redondinho, ó, tá? Em loja de confeitaria vocês encontram e na internet também. E a referência eu até guardei aqui, gente, ó, é 10,437. Não sei se vocês vão conseguir ver. Minha mãozinha de chocolate aqui, ó, referência 10,437, tá? É, então eu cortei todas elas porque eu não vou usar todas e eu vou usar hoje quatro pra mostrar pra vocês como é que a gente faz. Eu vou fazer duas brancas e duas pretas, tá? Eu vou escolher aqui. Vou escolher essa. Essa, essa aqui e essa aqui. Vou escolher quatro forminhas, daí eu cortei pra ficar mais fácil, tá, gente? Então, aqui pra outra parte a gente tem agora o chocolate branco derretido e o chocolate preto derretido. Mas vocês podem fazer, né, a cor que vocês quiserem e pode fazer um só também, ou preto ou branco, tá? E aqui, gente, eu tô usando aqui, ó, eu faço assim, né, que é mais fácil. Já existe hoje no mercado, assim, na loja de confeitaria, saquinhos transparentes que já vem nesse formato. Eu faço com papel manteiga e vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Eu peguei aqui um pedacinho de papel manteiga e vou fazer assim, ó. Ó, vocês vão enrolar assim, gente, ó, ó. Enrolando sempre pra dentro, de dentro pra fora, assim, ó. É muito fácil fazer isso aqui, ó. É só enrolar assim, ó. Eu gosto de passar uma fitinha durex aqui, hein. Ó, eu passo uma fitinha durex aqui pra não soltar, tá? E aí tá pronto, ó. Tá vendo, gente, que fácil? É bom porque fica um biquinho bem fininho pra gente poder escrever, tá? E pode ir no microondas também, depois que esfriar o chocolate e endurecer, pode levar no microondas, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos começar aqui, né? Eu vou dar uma esquentadinha porque o meu já esfriou e já volto. Então, gente, ó, eu dei um zoom aqui, né, pra vocês conseguirem ver melhor, tá? E agora aqui nessas pontinhas aqui eu vou dar uma cortadinha bem pequenininha. Ó, bem pequenininho mesmo, tá? Eu dei um zoom, gente, pra vocês verem melhor. E tem gente que faz primeiro a plaquinha pra depois colocar o chocolate preto em volta, né? Depois que tá pronto, faz por cima. Eu gosto de fazer já assim, que eu acho mais prático, tá? Vou tentar fazer um jeito aqui que vocês consigam ver, peraí. Eu vou começar aqui com o preto, tá? Eu vou botar assim na mão pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, e a gente começa... E a gente começa preenchendo aqui dentro, ó. Gente, eu tô fazendo devagar porque eu tô mostrando no vídeo, tá? Mas é mais prático de fazer quando não se tá gravando, tá bom? Ó, tô usando o chocolate preto, meio amargo. Eu acho que fica mais bonitinho assim, gente. Fazer primeiro e depois colocar o chocolate branco. Ó. Tá? Vou continuar fazendo aqui. Vocês tão vendo como é prático fazer com esse... Com essa canetinha caseira aqui? Porque fica bem fininha a pontinha, ó. E vai bem ali certinho ali dentro. Aí, gente, de vez em quando pode dar umas batidinhas, ó. Pra encaixar bem certinho. Ó, gente. Ó, gente. Agora a gente vai levar na geladeira por bem pouquinho tempo, porque esse aqui endurece bem rápido, tá? Bem pouquinho tempo mesmo. Mas olha como é que já fica, ó. Tá vendo? Vamos levar pra geladeira. Gente, enquanto o outro tá na geladeira, eu vou fazer mais um aqui, tá? Vou botar... Vou acelerar pra vocês, só pra vocês acompanhar aí, tá bom? Então, gente, ó. Já ficou sequinho, tá? Tá bem sequinho já, ó. E agora eu vou colocar o chocolate branco. É só espalhar, gente. Não tem segredo. Tenta fazer rapidinho, pra não derreter o de baixo. Tem que tá molinho, tá, gente? Não muito quente, senão vai manchar o de baixo. Tá. Vou levar pra geladeira e já volto pra mostrar o final, tá? Enquanto o outro tá na geladeira, eu já vou fazendo esse aqui também, tá? O branquinho, no caso, né? É a mesma coisa, gente, ó. Derreti o chocolate de 30 em 30 segundos, tá? No micro-ondas. E depois coloquei aqui nesse... Nessa... Nesse saquinho. Gente, o coelhinho aqui, a orelha do coelho, eu vou fazer de rosinha, tá? É só pegar o chocolate branco e colocar um pinguinho de corante rosa. Pode fazer azul, laranja. É só pegar o chocolate branco e colocar um pinguinho de corante rosa. Aqui, ó, gente, ó. As brancas já ficaram prontas e eu vou desenformar. Ai, gente, que fofo! Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Maravilhoso, né? Olha só. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Espera aí. Olha isso, gente. Ó. Aí, agora... Então, gente, ó, aqui... Quem quiser, ainda pode fazer assim, ó. Pode fazer uns coraçãozinhos por fora, ó. Porque esse aqui não veio com a marcação de coração, né? Então, vocês podem fazer. Olha, gente, que fofo! Lindo, né? Acho que tá bom, né, gente? Senão vai ficar... Daqui a pouco eu vou fazer burrada aqui. Esse aqui eu acho que não precisa de coração porque tá reclamando, né? Tá reclamando. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica em cima do ovo. Então, gente, aí aqui eu tenho o meu ovo, né? Ó. Ele encaixa certinho em cima do ovo, gente. Olha aqui que fofura. Aqui eu não fiz nenhum recheio porque é só pra mostrar pra vocês, né? Aí vocês vão colocar o recheio que vocês quiserem, né? E olha, gente, que fofura. Aí vai tá o recheio. Vocês simplesmente colocam a tampinha que vocês quiserem. Cabe certinho. Essa aqui é a casca de 250 gramas, ó. Que fofo. Entenderam, gente? Lindo, né? Eu amei, gente. Eu amei. Já vai comentando aí se vocês estão gostando do vídeo, se vocês gostam, ó. Eu achei maravilhoso essas forminhas aqui. Muito prática de fazer. E fica certinho, né, gente? Agora vamos fazer o preto, né? Terminar o preto. E agora vamos colocar o chocolate preto, né, gente? Na forminha que foi a letrinha branca, tá? Ó. É a mesma coisa. Eu coloco duas colheres. A quantidade fica a critério de vocês, tá? Só espalhar rapidinho pra não misturar as cores lá de baixo. Porque se o chocolate estiver muito quente, gente, vai acabar manchando a letra de baixo, tá? Vai ser bem rapidinho, ó. E não muito quente, tá? É isso. Dá umas batidinhas de leve. E leva pra geladeira. E as nossas tampinhas pretas também já ficaram prontas. Olha, gente, que fofo. Eu tô apaixonada. Olha isso, gente. Vou mostrar mais de perto pra vocês, né? Claro. Olha isso, gente. Que lindo. Que... Ó o brilho. Que lindeza, né, gente? Eu estou apaixonada. Olha. Agora eu vou colocar também na casquinha pra vocês verem como é que fica, tá? Olha, gente, que lindeza que ficou essa tampa. A gente fez uns coraçãozinhos aqui, ó. Só pra dar um charme. E eu amei o resultado, gente. Eu tô apaixonada nesses resultados aqui. Olha só. Aí você coloca o recheio que quiser, né? Eu não coloquei recheio porque foi só pra mostrar a tampa como é que faz, né, gente? Senão ia ficar muito longo. Mas aí você coloca o recheio da sua preferência, né? E, ó. Pode colocar a tampa que quiser. Gente, estou completamente apaixonada. Olha isso. Top, né? Gostaram? Então, gente, ó. Esse foi o resultado final, tá? Comenta aqui o que vocês acharam. E se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa um like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo vocês receberem as notificações, tá? E me segue lá no Instagram. Estou sempre por lá pelos stories. Aguardo vocês, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.